VARRE VARRE VASSOURINHA VARRE VARRE VASSOURINHA Está faltando um voado, naquele panaceiro, na tua nunca tem. Está faltando um voado, naquele panaceiro, na tua nunca tem. Está faltando um voado, naquele panaceiro, na tua nunca tem. Está faltando um voado, naquele panaceiro, naquele panaceiro, naquele panaceiro, naquele panaceiro. Está faltando um voado, na tua nunca tem. Está faltando um voado, naquele panaceiro, na tua nunca tem. Está faltando um voado, naquele panaceiro. Está faltando um voado, naquele panaceiro. Está faltando um voado, naquele panaceiro. Está faltando um voado, naquele panaceiro.